Bom, estamos aqui novamente com a Palavra Amiga, aqui no canal 25 da Neta, a organização Arnão de Mello. A caráter, porque estou aqui nesse dia, nesse mês, na verdade, da mulher, porque ontem foi dia 8, dia internacional, mas o mês todos temos programação, estaremos não só comemorando, estaremos principalmente conscientizando para que essa mulher possa se sentir valorizada e empoderada. E aqui, na minha mão, o nosso projeto, o projeto Todos por Elas, esse projeto que a gente já vinha ensaiando, começando e tenho certeza que alguns de vocês já viram algumas vezes em suas vidas, Alagoas Unidas pelas Mulheres, nessa luta que a gente tem em sair desse quarto lugar de violência e, principalmente, de fazer com que as mulheres do nosso Estado se sintam com o poder, mas o poder que vem de dentro delas, que emanam delas e que, às vezes, desconhecemos. Aí eu falo, porque é claro que sou a mulher e, como todas as outras, fico me trabalhando e me treinando para que a gente possa realmente estar sabendo da nossa importância. todos por elas, porque, ao fazer esse projeto, eu pensei, há muito tempo as mulheres estão elas por elas. A maioria das conquistas das mulheres, e vai continuar sendo, são desmilitantes que buscam exatamente fazer as pessoas entenderem, principalmente os homens, respeitarem que a mulher precisa de igualdade, de justiça, de ser tratada como humanização, esse respeito que a gente pede. E é nisso que a gente vai trabalhar esse ano inteiro com mais afinco, e com muitos parceiros, e aí a gente não pode deixar os homens de fora. Os homens que entendem, porque claro que a gente trabalha com aqueles que não entendem, aqueles que, no nosso inconsciente coletivo, ele está lá, na certeza absoluta, na nossa consciente, de que esse homem, ele se sente dono, ele acha que a mulher pertence a ele. Ele, nesse machismo, onde ele, dentro da nossa cultura, ele acredita nisso, a gente precisa agora desmistificar, a gente precisa agora substituir esse pensamento, a gente precisa descondicionar. Estamos todos condicionados a pensar a mesma coisa. Isso não significa não ser dócil, isso não significa ter entendimento, isso não significa que não há relação, é de mãos dadas lutando por um mundo melhor. Não é só na vida de uma pessoa específica, mas num coletivo, de que a gente possa ser. E aí, vocês sabem que aqui, na Lei Maria da Penha, ela lutou exatamente por ter sido tão agredida a pontificar numa cadeira de rodas, se tornar uma pessoa com deficiência, e foi só através dos organismos internacionais que ela conseguiu, porque essa lei pudesse, enfim, ser criada, respeitada, como é em todo mundo. E o Todos por Ela convoca a todos os empresários, a todos os planos de saúde, a todos que têm algum boleto que possa embaixo estar colocando. Todos por Ela. A Lagoas unida em respeito à mulher. Então, se você é um e quer se juntar a nós, é só na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos com Rosinha Radefal, enquanto eu, superintendente. Então, estamos lá, nesta missão. E aí, saio dessa para falar, enquanto psicóloga que sou, aqui nesse programa, levando até vocês a reflexão. O parar para pensar. O parar para decidir e sempre a ter nas suas mãos o comando da sua vida. Isso não é fácil para ninguém. Isso, às vezes, torna para algumas pessoas a sensação de que não vou conseguir. Isso ao final das histórias é que, quando se consegue, diz, poxa, sofri tanto em vão. E é isso que eu queria que você pensasse hoje. O quanto você sofre em vão. O quanto você joga fora seus dias, horas, que não voltam por coisas que não valem a pena e que você dá o valor maior do que o que merece. Então, nesse momento, todas essas mulheres e esses seres humanos, homens e mulheres, que estão aí do outro lado e que estão passando por algum momento difícil, receber nesse momento a palavra amiga, que toque o coração de vocês, para que vocês pensem que esse valor que você está dando, esse sofrimento, que ele seja apenas uma ferida que está doendo e que você vai cicatrizar. Mas essa cicatriz, ela vai ser uma marca que vai lhe deixar forte. Porque a força de cada um de nós vem das vivências negativas que temos, das dores que passamos, das lutas que são inevitáveis. Agora, a pergunta, o que fazer com ela, está com cada um de nós. Porque a tendência, até porque nos educaram assim, é de que a gente vá passando por essas coisas se sentindo vitimizadas. Eu, enquanto vítima, eu, enquanto fragilizada, e isso faz com que a nossa dor seja mais intensa, mais sofrida. E essa sensação de que não vai acabar, de que não vai passar. Mas passa, tudo nessa vida passa. E passa quando você decide, eu estou determinada que hoje é o último dia da minha vida a ter sofrimento com determinadas coisas. E aí, do outro lado, tem muita gente, até porque a NET está na maioria dos hospitais de Alagoas, se não em todos. Você que está doente, que está nesse momento, hospitalizada, para você, mulher, especialmente. Os homens parece que são mais fáceis nessa hora da doença, eles precisam ser cuidados, protegidos. E nós, mulheres, às vezes, não precisamos. Eu estou dizendo às vezes porque depende da doença, né, minha gente? Aí é aquela tranquilidadezinha de a gente poder olhar as coisas com realidade. Porque, às vezes, a gente pode vencer sozinha, lutar e conseguir nos curarmos de nossa própria doença e ajuda de ninguém. Já os homens, eles não conseguem muito essas coisas, né? E eu tenho certeza que as mulheres que usam fazem com prazer e os ajudam muito nisso. Mas é você que está aí nesse momento e diz assim, poxa, ela está falando de que eu quem dou a força, eu que posso maximizar ou minimizar o meu momento e eu aqui nesse momento de dor, de sofrimento, de uma doença que estou... Mas que algumas vão passar. E se outras não passarem, vamos dizer, é uma questão de tempo, porque todos nós temos esse tempo. Aí é quando a gente pode olhar com aquele olhar de saber que tudo passa. e tem coisas na nossa vida que a gente não pode evitar. Mas o nosso olhar para essas coisas, isso sim, você pode escolher. E aí você pode estar dizendo nesse momento, isso que estou passando, por que será que estou passando? Serve para quê? Aí você pode servir apenas para você ter essa vivência de dor, de sofrimento e até para valorizar quando está com saúde. As pessoas quando estão com saúde, tipo assim, estou normal, estou sentindo nada, né? Então, nem preciso agradecer, nem valorizar. Agora, quando estou doente, eu sei o que é a importância da saúde. Mas o olhar que eu gostaria de cada uma de vocês é de que fosse de, não de consideração, mas que fosse de entendimento de que isso está acontecendo para você sair daí mais forte e melhor. Se você compreender dessa forma, sabe? Foi muitas das vezes que eu algumas vezes tive que correr para a emergência ou para um cuidado com a doença. E o meu grande exercício era exatamente esse comigo. E olha o que a gente consegue. Vai passar. E eu vou sair daqui mais forte. Eu vou sair com a certeza de que consegui ultrapassar esse momento que é doloroso. Mas que eu fiz dele a minha força. Que eu fiz dele a minha razão de luta. E, diante desse pensamento, eu estou construindo um pensamento que vai ficar arquivado. Que vai ficar arquivado na minha mente para o resto da minha vida. E isso vai me fazer com que todos os momentos de dificuldades, com todas as coisas que posso ouvir, que elas venham de uma forma em que eu já saiba que eu vou ser capaz de dar conta. Que eu vou ser capaz de ultrapassar. E que eu vou aproveitar a cada uma dessas situações que são negativas e que fazem parte da vida algo que dentro de cada um de nós, que dentro de cada um de vocês, possa ser a razão para fazer você a mulher forte e poderosa. Que esse mundo precisa para educar os filhos, para estar junto nas relações de uma forma saudável. Mas, principalmente, para que vocês possam compreender que tudo que vier nessa vida, você vai ser capaz de enfrentar. E, talvez, com esse entendimento, você possa, sim, seguir em frente. Não só agora, mas todos os dias da sua vida. Tendo a certeza de que a nossa vida, a forma como a gente leva ela, é que vai fazer toda a diferença. Por isso que, além de comemorar esse Mês Internacional da Mulher e esse Mês das Mulheres, vamos parar para nos conscientizar. É um mês de conscientização das mulheres que vivem em violência. Das mulheres que vivem numa fragilidade que não sabem o que fazer por se sentirem assim. A partir de hoje, pensem nisso, reflitam. Vamos passar esse mês todo trabalhando para que vocês se sintam empoderadas, felizes, como cada um de nós merece. E é dessa forma que eu termino o primeiro bloco e dizendo a vocês que vem uma mulher poderosa para a gente entrevistar no segundo bloco. Capitã Suzuki. Ela vai contar para vocês a história dela e tudo de que vocês podem ser tocadas em seus corações como exemplo que é o que eu tento fazer aqui a cada programa. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto